Compartilhar o carro é um sistema que surgiu há 23 anos na Suíça e se espalhou pela Europa e Estados Unidos. O cliente, que geralmente usa transporte público ou bicicleta, aluga o veículo por uma hora para fazer um determinado trajeto. Esse mesmo carro é usado por outras oito pessoas naquele dia. Isso significa menos veículos nas ruas, menos emissão de poluentes. E aqui no Brasil, São Paulo é a primeira cidade a adotar essa experiência. A magrela é o principal meio de transporte do publicitário Carlos Aranha. Ele pedala até 20 quilômetros por dia em São Paulo. Mas em algumas situações, como na hora de fazer compras ou em dias de chuva, o Carlos precisa de um carro. A solução que ele encontrou foi o sistema de compartilhamento de veículos. Motorista aluga o carro por um curto período de tempo. A reserva é feita pela internet ou pelo telefone. Através de um cartão com chip, o cliente retira o carro em um dos dez estacionamentos espalhados pela Avenida Paulista, que ficam perto do metrô, e devolve no mesmo lugar. A taxa por hora varia de R$ 24,90 a R$ 47,90. Hoje o meu cliente tem entre 30 e 45 anos, 60% homem, 40% mulher, moram próximo ao local de trabalho deles, ou já equacionaram a ida e vinda ao trabalho, então vão de ônibus, de metrô, e precisam de carros praticamente. Pelas contas do Carlos, ele economiza R$ 500 por mês com o aluguel do veículo compartilhado, já que ele deixa de gastar com seguro, manutenção, combustível e IPVA de um carro próprio. São Paulo não dá mais para ter carro, não sabe quanto tempo você vai levar para chegar, e segundo que quando você tem um carro o custo é tão alto, é tão grande. O sistema de compartilhamento de carros já existe em centenas de cidades europeias e americanas. No Brasil, São Paulo é a milionésima cidade do mundo a oferecer o serviço, uma opção de transporte que torna o uso do carro mais racional. Quando você compartilha, você vai pensar, quanto tempo eu vou precisar desse carro, preciso mesmo do carro, não seria mais saudável, mais interessante pegar uma bike, pegar um ônibus, chegar mais rápido, então você fica mais consciente com relação ao uso do carro.